A aprovação na Câmara dos Deputados do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff continua a repercutir aqui no Estado. Hoje, durante uma solenidade em comemoração ao Dia do Índio, o governador Wellington Dias falou sobre o relacionamento com os partidos que são da base aliada no Piauí e votaram a favor do impedimento. É claro que em algum momento nós vamos ter que sentar, dialogar, conversar para tomar juntos decisões. Mas nesse caso, o que eu quero agora é me dedicar aos temas importantes do Piauí e, do outro lado, também acompanhar junto ao Senado Federal. O Piauí, com voz firme, de cabeça erguida, é defender que estará contribuindo para que não haja golpe. E apesar do processo já estar tramitando no Senado Federal, há quem pense alternativas para resolver um impasse sem conflito. E uma das opções seriam as eleições diretas para a presidente, que já valeriam a partir de outubro desse ano. O prefeito Mino Filho é um dos adeptos dessa opção. Ele falou sobre o caso hoje. Eu, particularmente, apostaria que a nova eleição para a presidente vice seria a forma mais legítima de se recomeçar o momento político que nós estamos vivendo. O governador Wellington Dias afirma que a possibilidade de uma nova eleição esse ano já começa a ser trabalhada nos bastidores do governo federal. Se tiver um entendimento, inclusive, com concordância da parte da presidência, é preciso dizer isso, ela poderá ser uma saída para a democracia.